Boa tarde amigos internautas, eu estou aqui diretamente do Caracózinho Especificamente na casa dessa pessoa ilustre aqui Que eu só conheço pelo apelido, seu Tico Seu Tico, como é que é o nome do senhor verdadeiramente? Francisco Pereira da Silva Quantos anos o senhor tem? 80 80 anos? Bom meus amigos internautas, seu Tico é muito conhecido por dirigir o caminhão que carregava a gávea E muitas vezes carregou os times de futebol de pelada Tanto do Caracózinho, quanto das comunidades vizinhas Seu Tico, qual foi a cidade que o senhor tirou a habilitação? Capim Negra Na época era muito difícil tirar a habilitação? Era, era difícil O senhor tem quantos filhos ao todo? 10 filhos Tá certo Seu Tico, muito obrigado, parabéns pelo senhor aí Que é uma figura muito conhecida Já ouvi falar por diversas pessoas Trago um abraço imenso pro senhor Do amigo Olegário da Barra de João Leite Muito obrigado e fico com Deus, tá bom? Ah, obrigado Obrigado Obrigado.